Desde o dia que eu te vi Meu coração bateu por ti Foi tão lindo o que senti Você foi tudo pra mim Nos olhamos e pude entender Que esse amor é pra valer Não importa o que vão dizer Conseguiremos vencer Eu sei foi Deus que deu você pra mim Então por que pensar ficar tão triste assim Nosso amor é mais que emoção Escute amor O coração Nossos sonhos não vão se acabar E jamais Eu vou te deixar Faço tudo Que preciso vou Por este grande amor Oh São muitas palavras Para dizer O que eu quero expressar Para você Transformando em uma canção O que se tem Meu coração Neste momento Neste momento Enquanto viver Te amarei Eu prometo a você Não há nada Não há nada Que eu possa querer Mais que estar com você Não há nada Não há nada Que eu possa querer Mais que estar com você 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 Uh 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 Um beijinho Um beijinho Um beijinho Um beijinho